Fala galera, como quem está acompanhando os vídeos anteriores, meu canal aqui no YouTube ou também no Instagram, fala muito de motociclismo, mas também sempre dou conselhos e dicas para a saúde e para você ter uma vida melhor, seja qual esporte que for, seja qual seu obstáculo for para você vencer e superar na sua vida. Então eu vou dar uma ênfase aqui nesse aparelho, que serve muito bem para tudo na sua vida, ou para toda atividade, seja um trabalho ou outra atividade esportiva que você pratica, não só motociclismo, sei lá, bike em geral. É um abdômen, aqui você pode fazer o tríceps, aqui em cima trabalhar o tríceps, mas na verdade hoje eu vou dar uma dica aqui de abdômen. Você vai, não vou mostrar aqui galera, mas você vai subir aqui, colocar seus braços aqui, costa para cá. É importante você colocar bem a sua costa aqui atrás para você fazer a elevação da perna. A elevação da perna, você pode fazê-la esticada ou dobrada, flexionada, né? E o ideal é subir bem, porque subindo bem você vai trabalhar mais a parte de baixo aqui do abdômen. Vem comigo, vamos subir na parede e tentar mostrar na prática para vocês. Então eu apoiei aqui meus braços, vejam só. Olha a minha perna, eu posso fazê-la esticada ou eu prefiro flexionada. E com as costas, né? Bem apoiada ali no aparelho. Sobe, desce, sobe. Olha a altura, entendeu? Procura subir bem para você trabalhar bem a parte de baixo do abdômen. Aí vem comigo que vai ter mais vídeos. Esse aqui é um aparelho bem raiz, aqui você pode ser utilizado. Tem esse outro aparelho também. Independente da sua academia, você pode fazer em casa. Pode fazer abdômen tradicional. Pode fazer também aquela prancha que eu gosto muito. Que é, vou mostrar aqui para vocês também. Com o colchonete no chão. Pode fazer direto no chão também. Você vai deitar como se fosse quase fazer aquela flexão, mas não é flexão. Seus braços vão estar apoiados aqui, né? E você vai esticar, vamos lá de ponta cabeça. Olha lá meu pé. Procura deixar sua coluna reta, você olhando para baixo. E você fica aí a um tempo de um minuto ou pode fazer 3 de 20 para começar, né? Galera, então essas dicas, siga-me aí no Edu Full Speed Brasil no Instagram ou no canal Full Speed Brasil. Inscreva-se, comente, deixe seu like. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.